Com a seca que tem afetado o Cabo Verde nos últimos anos, os criadores de gado da localidade de Palmarejo Grande, cidade da praia, veem-se desesperado com a falta de recursos para evitar a perda de seus animais. Lidam todos os dias com a falta de pasto, uma realidade que representa toda a classe de criadores de gado do país. E conscientes de que esta não é a melhor solução, os representantes da comunidade explicam que o apelo ao governo vem no sentido de solicitar que lhes seja disponibilizado um novo incentivo monetário ou que seja alargado o prazo para liquidarem o vala-cheque que receberam no ano passado, ou ainda que sejam reduzidas as burocracias de acesso ao crédito. Como o governo paga 50% no sentido do governo, vocês podiam dar a nós mais financiamento, vocês querem terá pelo menos, por lugar, nós queremos atratificar, como nunca se conseguimos pagando, isso é muito saturado. Não nunca se acredita para o governo dar, não. Não se acredita para o governo fazer um parceria com nós, para entrar nos setores de microfinanças, para falar com as pessoas, para fazer uma maneira de garantir o crédito para o trabalho. Como se não bastasse a falta de pasto, estes criadores de gado dizem afetados também pela falta de água. Dizem que não têm água nem para os animais e nem para o consumo próprio, mesmo tendo uma conexão hídrica na zona. E caso estas questões não forem resolvidas, estes pais da família dizem não ter outra solução, a não ser deixar a pecuária, o que, segundo os mesmos, dificultará ainda mais o seu dia-a-dia. Contactado o Ministério da Agricultura e Ambiente, este responde que, para que haja uma resposta efetiva, é necessário que os criadores apresentem formalmente as suas reivindicações, de modo a que estas possam ser resolvidas.